A amputação de um membro tende a ser um momento traumático na vida de qualquer pessoa. Seu Francisco, por exemplo, teve parte de sua perna esquerda amputada após sofrer uma trombose, aos 30 anos de idade. Na época, ele trabalhava como carroceiro e teve que mudar completamente sua forma de viver. Tive que me sustentar pelos outros. Não estava trabalhando. Foi difícil. Hoje, aos 58 anos, seu Francisco está em processo de reabilitação para receber uma prótese, que lhe dará mais independência e permitirá que ele volte a fazer algo que é aguardado há bastante tempo, dançar forró. Quer para poder dançar? Segundo dados de um levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, nos últimos 10 anos, mais de 245 mil brasileiros sofreram amputações de membros inferiores, envolvendo pernas ou pés. Aqui no Piauí, durante esse período, foram registrados mais de 5 mil casos. São números considerados altos e a maior parte das ocorrências é em decorrência de traumas por acidentes e de doenças crônicas. É importante falar que a principal causa ainda hoje de amputação de membros inferiores é acidente automobilístico, geralmente acidentes por moto com fraturas que causam uma infecção local e, consequentemente, uma amputação. A segunda causa mais frequente é diabetes. Lembrando que os pacientes diabéticos mal controlados ou com diabetes de longa data, eles podem evoluir com ferimento nos membros inferiores e, consequentemente, esses ferimentos infectados, levando à amputação dos membros. Esse alto índice de amputação, nós vemos que é um retroativo de o paciente ter pouco assistência à saúde. O paciente não conseguir chegar ao sistema de saúde e ter um tratamento eficaz antes dessa lesão evoluir para amputação. Muitas vezes por falha do nosso sistema de saúde em regulação, do paciente conseguir ser regulado num tempo hábil para que consiga um tratamento adequado dessa infecção sem amputação e, muitas vezes, por desinformação do paciente sobre a doença. Parte dos tratamentos para amputados no Piauí acontece no CI, que é um centro especializado no tratamento multidisciplinar de pessoas com deficiência física, auditiva e intelectual e conta ainda com uma oficina ortopédica para a produção e concessão de produtos ortopédicos. A gente sabe que uma deficiência como a amputação, ela muda muito a vida de uma pessoa. Então, aqui a gente recebe paciente para um tratamento de uma equipe multidisciplinar, tanto a equipe com a fisioterapia, com o educador físico, com a psicologia, para que a gente possa reabilitar esse paciente, para que ele possa voltar para a sua vida do cotidiano. E, para isso, a gente passa por várias etapas. A gente passa por uma etapa de uma reabilitação que a gente chama pré-protética, que a gente uniformiza o coto, deixa o coto no formato para receber a prótese, além de treinar equilíbrio, fortalecimento, que vão ser importantes no momento do uso dessa prótese. E, junto com isso, a psicologia trabalha a aceitação da nova forma do corpo, do novo formato, para que possa o paciente aceitar essa perda. E, posteriormente, o paciente recebe a prótese e, com isso, ele vai fazer o treino de marcha. E, no caso da prótese de membro superior, ele vai fazer o treino na função, junto com o terapeuta ocupacional. Então, é muito importante a gente ter uma equipe multidisciplinar, para que a gente possa fazer um atendimento completo. Ainda de acordo com a cirurgia vascular, no período pós-cirúrgico, não apenas a reabilitação motora e física do paciente é importante, mas também a psicológica. A gente tem que lembrar que o índice de depressão pós-amputação é altíssimo, em torno, mais ou menos, de 40%. Ou seja, metade dos pacientes que vão amputar, eles vão evoluir para uma depressão pós-procedimento e que vão precisar de uma terapia psicológica, junto com a família, próxima, para que eles consigam se reabilitar o mais breve possível. Feliciano tem uma das pernas amputadas e encontrou no futebol um motivo para superar o trauma sofrido quando ainda era criança e também de recomeçar a vida. Eu digo que isso aqui é como o futebol é o curso psicólogo. Você chega com a cabeça toda pesada de alguma coisa e quando chega na bola você esquece tudo, você começa com nada. Você começa a ver a vida totalmente diferente. A vida não para porque você perdeu mesmo, mas sim ela continua. Perdemos hoje e ganhamos amanhã. Só vai depender de nós querer.